E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece é o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0 Vídeo de hoje, voltamos pro nosso Pokémon Showdown, dar uma jogadinha Hoje eu vou jogar uma partida aleatória, vamos ver o que a gente consegue tirar de proveito disso Se não ganhar, se não perder Vamos jogar no Gen 7, o que que é? Ele vai pegar todos, literalmente todos os Pokémons das 7 gerações disponíveis Montar um time e vamos jogar com alguém, certo? Já deixa o likezinho, se inscreve no canal e bora buscar o adversário Beleza, vamos agora partir pra luta contra o NUC 97 Temos o Lick Lick, o Unshot, o Huton, o Raichu, o Slobro e a Giratina Ou seja, só porcaria e a Giratina Vamos ver o que que eu tenho de ataque Eu só tenho ataque normal E esse Power Rip Eu nem sei o que que ele faz Vamos ver Ah, pouco ataque, pouco efeito Steel Rock, ou seja, qualquer bicho que eu botar que não seja voador Vai tomar dano Eu não tenho nada de fogo para ter vantagem contra esse bicho Que ele é metal e bug Então vou meter um Body Slam Para ver se eu dou uma paralisada nele Porque eu não tenho nada para... Ó, tóxico O Lick Lick vai começar a perder vida Tá Ahn, Hell Bell É, eu só tenho Body Slam por enquanto Então deixa quieto Porque o Lick Lick não tem vantagem contra ninguém mesmo Então vamos botar ele e atacar de Body Slam O Fortress Vou tentar pelo menos paralisar ele e ver o que a gente consegue fazer O NUC 97 também não trocou de Pokémon A princípio ele deve ter alguma vantagemzinha O Jiro Ball Eu tenho Left Overs no bichinho Então eu vou recuperando a vida dele aos poucos Eu vou... Vamos alongar... Mais um Body Slam A minha intenção é paralisar o Fortress dele Pelo menos ele tem alguma vantagem Vamos ver ele tá... O outro... O NUC 97 ainda tá escolhendo ataque Vamos esperar Beleza É pancada com pancada Eu já tô na metade da minha vida Eu vou usar esse Wish Porque ele vai recuperar minha vida depois Então Vou manter aqui Vou tomar um dano do ataque Vou tomar um dano do Toxic Na próxima eu me recupero Espero Hell Bell Ah, eu posso... Eu podia ter me curado Como eu sou burro Hell Bell ele recupera a vida Do Toxic Vamos ver o Hell Bell Ah, tô curado da pução Tomei o Jiro Ball Wish me recuperou a vida Beleza Agora Vamos fazer mais um Wish Pra recuperar um pouquinho mais de vida Depois vamos meter uns Body Slam nesse bicho aí Boa Nem sabia que o Lick Lick tinha essa habilidade de se curar de Condições adversas Que nem paralisado E ficar Poison Tá, usou o Toxic Beleza Eu perdi 6 e 6 Agora eu vou usar o Hell Bell Pra me curar do Toxico de novo No próximo eu já vou usar o Body Slam Mas agora pelo menos eu vou ficar com a vida cheia Então vamos esperar ele fazer o ataque Fortress O problema é que a gente tá sempre com o mesmo Pokémon ainda Vamos ver o que ele vai fazer Rapid Spin Suga pouco Tá, beleza Tô com a vida cheia Esse Power Rip Vamos ver o que esse Power Rip faz Se não me engano ele não dá muito dano Mas qualquer dano no Fortress Pra nós agora é lucro Enquanto eu vou usar o ataque lutador Tá valendo Tá, eu uso o Toxic pra variar Mas agora eu vou dar um Body Slam nele pra me garantir Depois eu uso o Hell Bell Ele vai me dar um dano Provavelmente vai me atacar agora Tá, ataquei ele primeiro Beleza Rapid Spin Estranho O Rapid Spin você ataca depois Vamos usar o Hell Bell pra tirar o Toxic Girou o Ball Vamos meter o Leftovers Recuperou aqui E vamos dar o Body Slam Provavelmente vai usar o Toxic de novo É, com certeza Ganho 6 Perco 6 Uso o Hell Bell Ele me tira Ele me tira um pouquinho de vida E me recupero Rapid Spin Perdi só 4 Recuperei 6 E ainda tô no lucro Body Slam Vamos lá Vamos Body Slam A ele Até a gente ficar bem na fita Perdeu 11 Ah, finalmente paralisou Ah, Toxic Que maldito Tá 6 e 6 Ficou a mesma vida Vamos usar o Hell Bell Pra tirar esse Toxic Do nosso corpo Ah, malandro Tá, vamos lá de novo Acho que ele vai ficar nessa De ficar me intoxicando E eu me reestabelecendo Mas daí eu meto um Body Slam Daqui a pouco Eu tô esperando pra usar o meu Hell Bell Ele tá paralisado E eu tô aguardando o ataque Do NUC 77 Enquanto ele não usar ataque lutador Tá bom pra gente Tá Vai, vai e volta Vai e volta Tá Então vou meter um Body Slam Eu acho que eu tiro uns 11% Mais ou menos Sobra pouquinho Vai lá, mano Beleza Sobrou 4 O Toxic Eu já tô envenenado Perdi 12 Vamos meter um Body Slam Pra acabar com o Fortress Deu Daí na próxima Eu uso o Wish E o Hell Bell Beleza Foi o primeiro dele 1x0 pra gente Vamos ver Perdendo 18 Não, eu tenho que usar o Hell Bell primeiro O dano Da poção Do envenenamento É acumulado 6, 12, 18 Daqui a pouco vai um quarto Da minha vida fora Perdão pelo bocejo Vamos lá O NUC mandou Raul Lucha É, ele tem ataque lutador Eu vou usar o Hell Bell pra ver Subi o Tute Ele tem Left Overs Isso não é bom Mas ele é também voador Eu vou usar o Wish Só pra me recuperar Os World Dense É pior ainda Do que eu podia imaginar Tá Vamos usar o Body Slam Pra tentar Tirar algum dano de vida dele E ao mesmo tempo Dar uma paralisada Mas eu tenho que eliminar Esse substituto primeiro Como ele tem o Left Overs Ele tá recuperando toda a vida Que ele gastou Pra chamar o substituto Vamos lá Raul Estratégia boa essa High Jump Kick Nossa Super efetivo Ah, esse aí não é O Rotom Olha, o Rotom Tá melhor que o Raichu Então vou botar Deixa eu guardar ele Assim Naquelas pedras Tá Vamos usar um Thunderbolt Tá O substituto foi Stone Age Tá É o princípio Ataque o primeiro Ele tá com a vida cheia Thunderbolt Vai Raichu Beleza Foi Foi Psa Estamos bem ainda Porque o Raulucha Apesar de lutador Ele é voador Tem extrema desvantagem Contra o Raichu Vamos ver quem ele vai mandar Pra ver se eu consigo Vamos dar algum dano Antes de morrer Nuck Nuck 97 Bom, vamos meter um Thunderbolt Ah, Drago Não sou mais rápido Tá Vamos ver o que eu tenho De ataque Eu tô com pouca opção Na verdade Porque Gelo Ele é Drago Me dou mal Vai Desloubro Tomei dano ali Desloubro Tem Mega Evolução Eu nem sabia Vamos usar o Calm Mind Vamos ver se eu aguento Um ataque Se eu conseguir Usar o Calm Mind E o Psique Beleza Vamos ver É o Scout Vamos ver o Psique Se eu dou algum dano Nesse Winscott Ou se eu vou morrer direto Moonblast Perdi um pouquinho só Ele perdeu bastante Tomou Peguei a vida dele Vamos usar mais um Psique Super efetivo Zoviturn Tá Esse aí tomou dano Ah tá Ele deve ser um ataque Que ele bate e sai Shadow Ball Ah, fala sério Vamos lá Ele é tipo Fire Ghost Então É só o Giratina mesmo Manda ver Giratina Vamos ver o que eu posso fazer contigo Ataque Ghost No Ghost Não adianta Então Eu vou tentar O Psique Ataque Ataque By 2 Stage Ah Tá Se eu usar Eu perco Bom, paciência Eu perco um pouquinho Do Ize Power Tá Eu diminuo alguma coisa Eu acho que o Psique Ataque Tá Mas eu vou trocar Ele vai mandar aquele send slash Eu vou Eu sabia que ele ia mandar send slash Eu vou mandar Quem eu vou mandar O Rotom Bom, eu vou tomar dano igual Isso é certo Dragão tem desvantagem Vou meter um Shadow Ball aqui É Vou tomar dano igual mesmo Eu já sabia Ah, sério? O Giratina não pode se mexer? Ah, que sacanagem Tá, Giratina Tá Vamos lá, Rotom O Rotom Veio com um cortador de grama Hiding Power Fire Vamos ver É gelo, né? Não sei se é ataque De fogo Bom Usei ataque de fogo Deu super efetivo Já quebrou o galho Beleza Ele tem o send slash de gelo E mais um guardado Que eu não sei o que é Meu guardado é aquele mesmo Que ele tava Beleza Sharpedo Ice Fang Foi super efetivo Mas eu uso o thunderbolt Foi pro saco Beleza Se eu conseguir tirar algum daninho Do send slash Já me adianta Vamos lá Hiding Power De fogo Ah, não Ah, eu levito Ah, eu levito Beleza Ah, beleza Vencemos o Nucky 97 Pelo simples fato Do Rotom levitar Nem eu sabia Certo, pessoal Batalha de Fisco Do Nucky 97 Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Quem puder deixar o likezinho Eu agradeço Se você quiser mais batalhas De Pokémon Shoutdown Manda nos comentários Muito obrigado pela atenção E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima